Hoje nós do Review Custo-Benefício vamos falar tudo sobre o secador Turmaline Ion da Taife, e esse modelo pode ser uma boa opção pra você em 2021. E lembrando que se no final desse vídeo você se interessar por ele, os links seguros estão aqui na descrição. Então bora pro review! Ó, não é à toa que no maior marketplace do mundo, na Amazon, existem mais de 700 avaliações de compradores do secador Turmaline Ion Preto. Bora ver tudo sobre esse queridinho da categoria. Começando pelo design, notamos um secador compacto com linhas e curvas simples e de formato anatômico. E pra somar com seu estilo tradicional, ele é todo em preto e tem um tamanho médio. Ele tem duas tecnologias, a cerâmica que proporciona brilho intenso aos cabelos e a Turmaline Ions, que potencializa a ação dos íons negativos selando as cutículas dos fios e deixando-os com mais brilho. Mas afinal, o que significa Turmaline? Ele é um mineral que potencializa a ação dos íons negativos emitidos pelo secador e diminui a eletricidade estática dos fios, deixando os cabelos mais macios. A utilização desse mineral é utilizada em chapins e secadores. Imediatamente você já consegue perceber o resultado no cabelo. Mais brilho, mais maciez e menos frio. Agora falando no seu desempenho, ele tem 2000 watts de potência, que pra uma secagem caseira, essa potência é ótima, vai te atender super bem. Agora, se você deseja adquirir um secador de cabelo para o batente de um salão de beleza, onde vai ser usado em média 10x ao dia, talvez um de maior potência e com mais tecnologia seja melhor. Agora falando em características funcionais, a sua tampa traseira é removível, o que facilita a limpeza. O cabo tem 3 metros de comprimento que proporciona mais liberdade de uso. E vamos concordar que cabo pequeno para secador não dá mais, né? Os 3 metros que o secador Typh Turmaline oferece é mais do que o suficiente. E ele ainda vem com um bico direcionador de ar e possui a alça de apoio. E quais são seus controles? Ele tem 5 excelentes combinações, duas temperaturas, duas velocidades, mais um botão para o jato de ar frio. Que pra quem não sabe, o jato de ar frio é muito importante para fixar a modelagem do cabelo e diminuir o frizz. Então não se esqueça de finalizar sempre com essa função. Ah, e uma dica, o plug de tomada do secador é de 20A. Então se a sua tomada for como uma entrada de pinos de 10A, provavelmente você vai precisar trocar sua tomada. Não recomendamos o uso de adaptadores. Ah, e fique atento à voltagem do secador na hora da compra. Esse modelo não é bivolt e está disponível em duas voltagens. Hum, e sobre o barulho, será que ele é silencioso? Na nossa opinião, o barulho é de médio para alto, não é um secador tão silencioso. A seguir podemos conferir as avaliações de compradores. E o preço, será que vale a pena? Atualmente esse modelo de secador da Typhus está girando em torno dos 300 reais. E nesse valor está inclusos os benefícios do eletro em si, além da confiabilidade da marca, que é uma marca referência em produtos de cabelo. Então se fecharmos um pacote com todos os benefícios, o valor de compra desse secador está excelente pensando no custo-benefício como um todo. Então se o seu objetivo é um secador de boa potência, com todas as características necessárias para um secador ser funcional no dia a dia, que tenha tecnologias de hidratação dos cabelos, e procura por um eletro com custo médio de marca de confiança, esse modelo pode ser uma excelente opção. Agora conta aí nos comentários o que você mais considera na hora de comprar um secador de cabelo? Preço, potência ou marca? Manda o seu feedback nos comentários aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review! Legendas por TIAGO ANDERSON